... ... ... ... ... ... Fala galera, Sargento Rock ... nós estamos gravando mais um dia de Assassin's Creed eu estou aqui batendo um papo com o meu amigo Sérgio Modesto Ferreira que está bolado com o provedor de bolado com o servidor com o provedor deles de internet ele está quase batendo nos caras não é nada, tudo bem tranquilo mais de vez em quando dá vontade de bater com a cabeça dos caras no chão cara de raiva se irrita com a centralização e a gente vai continuar o Assassin's Creed da onde a gente parou ontem ... que era na saída de de Suya se é Suya mesmo o nome do lugar minha memória não me trai não me falha eu estou aqui com essa Rupitia Gézio eu estou aqui com essa essa desviada que eles inventaram no jogo eu não sei não ele dá uma baixadinha cara é o cara diz que isso é é é uma esquiva mas é uma esquivinha tão feia ele podia dar uma raladinha no chão é cara mais mais legal mas é é que as duas não Cadê o cara, rapaz? Marca a casa Pelo amor de Deus Nossa, agora foi forte Eu sei que estava em cima da casa Tu longe a pampa Vai Vai, Bayek Ah, é aqui a casa Bayek, tu está com um problema, Bayek Anichiru Anichiru Não adiantou muito Cadê a minha casinha Minha casinha A casa do cara É aquela ali, eu acho Não adianta Não adianta Bayek Pelo amor de Deus Não adianta Um Que legal Ah, é aqui Ah, é aqui Ah, é aqui Ah Grande deus Amon É o nosso Bayek Engraçado Agora eu me perdi no jogo Eu não consigo achar a minha casa Deixa eu pular aqui pro meu banquinho Esse mapa não fica muito perto Aqui é o estábulo Aqui é o tecelão Aqui é o ferreiro Aqui é o estábulo Aqui é o tecelão Aqui é o meu Casa da vida Eu já encontro O enigma do papiro O que é isso? E com o nome desse não dá para você decorar mesmo, né? Jesus! O que é isso, rapaz? Eu me ajudei! O que é Bebé? E ele devia estar aqui em cima Mas não está, esse ladrão safado está aqui debaixo Pô, aí quando eu venho procurar o cara para viajar O cara some Ah, tá de zoeira comigo Segure para rastrear Cara, tem um monte de missão aqui que... Não, tá. Eu vou realizar as missões que estão faltando aqui Acabei de ver que falta um monte de missão aqui Mexer nos círculos antigos, tá? Mas cadê os círculos antigos? Botei para rastrear Ah, meu Deus! É doze? Não, eu já fiz um... Não é assim não, mano. Reunião de família... Aqui sim Aqui sim Aqui encontrar o Terimun E os fazendeiros Me diz onde está isso Ó, tá aqui. Agora sim, não tem isso Tem uma história ali para fazer Vá, Bayek Vá salvar os seus amigos fazendeiros Mas para isso chame o seu camelo mágico Bom, como a maioria da molecada não vai lembrar mesmo Eu vou chamar o camelo de Kabupi Tchau Achei Achei Vá meu Vá meu Abodamento Como assim? Objetivo próximo Ela em três Através Vá meu TáABAM O que por certo é isso? Não, não tem O que por certo é esse Tô Achei O que por certo é esse Ah, tu quer me dizer que de novo no templo do Amon tem alguém preso? O que é o Cabupe? Sérgio Não Que que era cabu Cabu era um camelo Cabu era um camelo Cabu era daquele desenho velhaco Chamado Shazam Bem velhinho Não lembro muito bem de Shazam Ele era Como é que é? Ele era um gênio O Shazam O Shazam Tinha um camelo É um camelo Os meninos Juntavam dois irmãos Que batiam um anel Juntavam os anéis E chamavam ele Por que? Por que? Mas o maluquinho aqui Passou aqui Sambou Vamos ver se esse é o mato Não dá alarme não Verme E que isso? Tá doido já Tá pensando que você é quem? O Shazam E o Shazam era uma figuraça Por que ele Toda vez que aparecia Toda vez que ele aparecia Ele tava tirando uma graça Com alguém Do desenho Ele sempre tirava um barato Com os bandidos do Do desenho Que sorte Que sorte que você viu Que a Microsoft vazou ai? No Youtube No Xbox BR Ah Ela vazou o que? Uma 6 de dezembro isso? Não Ela vazou O... Ela vazou Como é que é? Ela vazou O dezembro Né? E aí Eu tô falando Eu ontem Não lembra que eu tava conversando aqui Com o pessoal? Ah tu não sei se você tava Na hora que eu tava falando Eu tava conversando com o pessoal Corre Vai E aí Eu Hum Queremos morrer Olha Os ferimentos mataram ele A família dele vai querer um funeral digno Tu tá de sacaneira Brincanagem comigo Eu tenho que andar 300 metros Com esse presunto no ombro Vai Ah Não 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 Deuxil Não 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 Da roubadinha básica aqui, aqui. Isso, vaza. Não, não era pra soltar o cara, era só pra ver se você lutava. Saiu, entra e eu volto aqui, cara, rapidinho. Vai lá, vai lá, tranquilo. Vai lá, vai lá. O negócio é fugir do prisunto do ombro. Eu sou a mosca que posou na sua sopa. Ah, Bayek, carregador de prisunto, olha, pô, tigreiro, fundador da Ordem dos Assassinos. Carregador de prisunto, meu Deus do céu, que tristeza. Vai lá, você é um cara de bom coração, que vai levar o prisuntinho pra família. O que fizeram com a fazenda de Teremun? Não sei isso, entra aí. Ó, entrega o prisunto. Trago más notícias. É, trago más notícias. Que notícias? Esse cara no meu ombro tá morto. Meu Deus. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão. Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tantas mortes no Ahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Senni. Foi o regime doentio do Pitolimeno. Ele é um mal. Achá. Vai achar mais do que tinha aqui. Não foi isso. Não foi. Você não машinou. Tem que sair. Até a próxima. Tem que sair. Cara, já fiz isso ontem Mas isso não é legal Porra, eu já salvei os caras do templo do Amon E junto com a outra Qual a outra missão de matar Caraca, matei não, ainda tem dois para serem liberados Foi isso que foi o problema Falastrão Como é que você sabia que tinha alguma coisa ai, Sargento? Olha, era o lance do papiro Mas que safado Ahá Sargento, acho que vai bater fotinha Vai Vá, Bayek Prove o seu valor A CIDADE NO BRASIL Pelo menos Tinha uma empresa no meio do Alphaville, cara, como é que eu descobri? O que que é? Deve ser o provedor de lá Essa empresa aqui, o X-Connect, pôs aqui pra procurar o... Procurar o... Esqueci como que fala... Entrar em contato Eu vi aqui que ela tá no centro comercial do Alphaville Não sei se é o... O escritório Ou se é onde fica mesmo o... Provedor 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 agora Os caras com uma infraestrutura dessa Será que não tem como resolver o problema? Caramba Cara, vai dizer que é até o... Uma falta de experiência no assunto, entendeu? Pode ser É o seguinte Vai ficar com isso aqui Ou até... Eles dão um up nisso aí Ou chorar pra Deus mandar uma outra Pô, pode escrever, pede um milagre, né? Que de repente tá foda pra ti Opa! Ah, o Rafa entrou aí Não vi Não vi não Ah, eu morri Não vi ele entrar aqui não Ah, bom Agora eu vi Tem uns bugs aí aí Rafa Fala aí Rafa, tranquilo Tô transmitindo, se quiser botar o áudio, esteja à vontade Ah, o Rafa sai xingando todo mundo Ah, o Rafa sai xingando todo mundo Foi tudo gravado Ah, essa seria a parte ruim dele sair xingando todo mundo Ah, essa seria a parte ruim dele sair xingando todo mundo Ih, caraca, olha o que eu fiz O teu amigo O teu amigo O que você sequer O teu amigo que você fez aí, ó O teu amigo que você fez aí, ó Declarar a sonda Desapareceu com ele na BGS O Rafa O sargento vai falar com o Leo Pô, cara Vem mais Dei mole aqui, ó Não dá pra ser Rambo mais não, cara Não dá pra ser Não dá pra ser Não dá pra ser Não dá pra ser É E ele é tipo Ele é tipo RPG, né Então assim Se o cara tem um nível mais alto Ele te dá mais dano Então tu tem que atacar com muito cuidado Sem dano alto Sem dano alto Qualquer coisinha O cara te dá uma porrada Tu leva um mal farela Não, defesa? Não, a defesa é A defesa é A defesa é no LB Não, defesa é Então pra você defender Você tem que Tem que Tem que Ó Um eu achei Agora falta achar o outro Tem dois padreco aqui perdido Cadê? Cadê? Perdi dois caras no templo sem que achar Bora, papagaio Ah Tem uns dois ali, ó Tem uns dois ali, ó Qual jogo? Qual jogo? Meu Deus, eles não vão É um... É um que é de visto no cima? É esse? É É O que foi essa? Tem uns dois aqui Tá F****** Aí tá vendo? Tô dizendo pra você Dia 6 de dezembro é o dia do X Não tem dúvida Não, ele vai estar em dezembro No Brasil Sim, mas aqui, ó Eu não moro lá, eu moro aqui Tô pobre BRKS Olha esse do cara Olha esse do cara